Como você vai fazer pra ele deixar de ser um professor virar casca a nossa? Vamos pisar até não perder? Ele vai absorver mais radiação, gama Se você gostou do vídeo, dê um like Share o vídeo com seus amigos, não se esqueça de subscrever Se inscreve no canal, no Facebook, no Instagram Spot no canal e notificações Tive as notificações Se você gostou do vídeo, dê um like E se você quiser comprar a internet Se você quiser clicar no canal e no link Shopee e Hotmart 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 Tive as notificações Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?